Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da ESA. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras militares. Agora, se você é aquele aluno que está boladão com geometria analítica, vem comigo que essa aula com certeza é para você. Nessa aula de hoje, através do método MPP, de uma forma rápida e simples, eu vou te ensinar a usar a geometria analítica a seu favor para ficar na frente de 90% da concorrência. É isso mesmo. Com o método MPP, com a técnica que eu vou te ensinar, você vai ficar na frente de 90% da concorrência. Resumindo a parada, família, resumindo tudo para a gente começar a nossa aulinha. O que eu vou te ensinar nessa aula é exatamente o que ensino para milhares de alunos dos nossos cursos. Ou seja, você terá acesso a uma parte do nosso conteúdo exclusivo, do conteúdo exclusivo do grupo dos 5%. Eu sempre falo isso nas lives. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Então, realmente, eu sempre faço essa comparação. Se o gratuito já tem esse nível de excelência, imagina o nosso conteúdo pago. Lá na frente, eu vou falar do nosso curso da ESA 2021. Esse curso está sensacional, está repaginado. E eu tenho certeza que esse curso é uma oportunidade para você ir para um outro patamar em relação à matemática. Para você realmente subir de nível. Então, daqui a pouco, mas lá na frente, eu vou falar com mais detalhes sobre o nosso curso da ESA. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Agora, meu amigo, minha amiga, meu guerreiro e minha guerreira. É! Olha lá! Caneta e papel na mão. Bora lá! Caneta e papel na mão. E olho na tela. Olha aí! Geometria analítica para a ESA. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos, juntão, juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Recadinho de sempre. Baixe o material da aula. Aí, no bate-papo, o Júnior já está colocando para você o link do material. Então, baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Agora, família. Vamos ao que interessa. Zero trauma. Está aqui, olha. Caneta e papel na mão. E olho na tela. Vamos lá. O que vamos aprender nessa aula de hoje? Vamos aprender geometria analítica em exercícios. Vamos aplicar aqui a ideia do estudo reverso. A gente vai aplicar um estudo reverso aplicado ao método MPP. Melhor dizendo, associado ao método MPP. Beleza? Dentro da própria questão, a gente vai trocando uma ideia e vai ali aparando as arestas. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. Está aqui, olha. Ouro na tela. Vamos lá. Está aí a primeira questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer em toda a questãozinha é aplicar o primeiro pilar do método MPP. O que seria o primeiro pilar do método MPP? É o método dos 50 ou o método das marcações. Com esse método, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Beleza? Então, o primeiro passo é o método dos 50 ou o método das marcações. Vamos lá. Olha o que ele está falando aqui. Considerando os pontos A e B, a distância entre eles é D. Então, vamos lá. O que o probleminha está pedindo? O método das marcações, o método dos 50, ele tem essa finalidade. A gente saber o que o problema está pedindo. Qual é a finalidade? Saber o que o problema está pedindo. Então, o que o probleminha está pedindo para a gente? Já está aqui. Ele quer a distância entre esses dois pontos. Aí, já tem que ser automático. Qual é a formulazinha? Ele quer a distância. Aí, uma coisa vai puxando a outra. Beleza, eu quero a distância. Qual é a formulazinha que me dá a distância entre dois pontos? Eu vou colocar aqui para você. No talento, tranquilaço, vou colocar aqui para você. A formulazinha que você aprendeu nos livros é essa daqui. Distância entre dois pontos A e B é igual a raiz quadrada. Deixa eu melhorar aqui. Colocar com mais detalhes. Considere o ponto A de coordenadas X1 e Y1 e o ponto B de coordenadas X2 e Y2. Aqui é assim, é do básico ao avançado. Vou colocar aqui bonitinho com mais detalhes para você. Então, o que diz a formulazinha? Distância entre dois pontos, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada. A raiz quadrada é isso aqui que você vai encontrar nos livros. raiz quadrada de X2 menos X1 ao quadrado, mais Y2 menos Y1 ao quadrado. Essa é a formulazinha da distância entre dois pontos. Só que, malandramente, eu já uso a fórmula sem a raiz. É a mesma coisa. Só que ao invés de usar a fórmula com a raiz, eu já uso a fórmula sem a raiz. Eu já uso a fórmula dessa maneira. Primeiro, distância ao quadrado é igual a X2 menos X1 ao quadrado, mais Y2 menos Y1 ao quadrado. Beleza? Então, ao invés de usar a fórmula com a raiz, eu uso a fórmula sem a raiz. Eu deixo para colocar a raiz só no final. Beleza? Então, vamos lá. É a mesma coisa, só que eu acho mais fácil. Na minha opinião, é mais fácil. Então, vamos lá. Está aqui a fórmula. Já trocamos uma ideia. Agora, vamos aplicar. Como é que eu aplico essa fórmula? Está aqui os pontos A e B. Aí, você vai colocar aqui as coordenadas. Ponto A. As coordenadas seriam X1 e Y1. E o ponto B. As coordenadas seriam X2 e Y2. Agora, é só substituir na fórmula. Olha como é fácil. Distância ao quadrado vai ser igual. Vamos lá. Como é que você vai aplicar essa fórmula? Olha como é fácil. Você vai pegar o X de 1 e vai diminuir do X do outro. E vai elevar ao quadrado. Então, vai ficar ali 8 menos 2 ao quadrado. É só seguir aqui a fórmula. O X de 1 menos o X do outro. Só que você não pode esquecer de elevar ao quadrado. mais, olha, no talento, mais o Y de 1 menos o Y do outro. Só que no final você tem que elevar o quê? Ao quadrado. Está aqui, olha. Y de 1 menos o Y do outro. Só que você tem que elevar sempre ao quadrado. Zero trauma. Tudo lindo. Deu um calorzinho aqui. Deixa eu baixar um pouco a temperatura. E vamos lá. Agora, cabeça de gelo para não errar na continha, né? Para o guerreiro, para o antigão não errar aqui na continha. Então, vamos lá. Se liga. Distância ao quadrado vai ser igual... Eu tenho toque. Distância ao quadrado vai ser igual... 8 menos 2. 6. Então, vai ficar ali dentro 6 ao quadrado. Mais, 0 menos 2. Vai ficar menos 8. Vai ficar menos 8 o quê? Ao quadrado. Então, distância ao quadrado vai ser igual... Distância ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. Propriedade de potência. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, distância ao quadrado é igual a 100. Lindos! Acabou, né? Distância vai ser igual a raiz de 100, que vai dar 10. Legal? Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D de dado. Letra D de deu certo, Marcão. Eu entendi com o método MPP. Legal? Gostaram aí da primeira questão? Tranquilaço, né? Geometria analítica é isso. É muita formulazinha que você tem que memorizar. Vamos lá. Mais uma questão para a gente treinar aí sobre distância entre dois pontos. Vamos lá. Seja um triângulo ABC, tal que A tenha coordenadas 1 e 3, e B tenha coordenadas, né? Isso que ele está querendo dizer. 9 e 9. AC é igual a 8, e BC é igual a 5. Então, ele está me dando aqui as medidas dos lados, né? De dois lados do triângulo. Sendo assim, o perímetro desse triângulo é... Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que saber o que o probleminha está pedindo. Então, o que o probleminha está pedindo aqui? Ele está pedindo o perímetro do triângulo. Aí, uma coisa puxa a outra. Por que é perímetro? Aí, o cabeção do aluno já começa a funcionar, né? Já tem que botar a mente aí para funcionar. Pô, perímetro. O que eu preciso para calcular o perímetro? Eu preciso dos lados do triângulo. Pô, eu já tenho aqui o lado AC, e eu já tenho aqui o lado BC. Então, está faltando aqui para encontrar o perímetro a medida do lado AB. Como é que eu vou encontrar a medida desse lado AB? Eu vou encontrar a medida desse lado AB através da fórmula da distância entre dois pontos. Porque ele está me dando as coordenadas do ponto A e está me dando as coordenadas do ponto B. Se ele está me dando as coordenadas, tem como eu encontrar a distância entre esses dois pontos. Beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui no papel. Vou passar para a linguagem matemática para você entender melhor. Vou desenhar aqui a figura. Está aqui o meu triângulo. Esse aqui é o meu triângulo. Beleza? Está aqui as coordenadas. Vamos lá. Está aqui as coordenadas do ponto A. 1 e 3. Está aqui as coordenadas do ponto B. 9 e 9. É isso? Coordenadas do ponto A. Deixa eu colocar aqui os vértices. Depois eu coloco as coordenadas. Está aqui o ponto A. Está aqui o ponto B. Está aqui o ponto C. Não é isso? Aí ele me dá as coordenadas. Vou colocar aqui. As coordenadas do ponto A é 1 e 3. E as coordenadas do ponto B seria 9 e 9. Legal. Olhando aqui no problema, ele me dá a medida do lado AC. Ele fala aqui no problema que vale 8. AC vale 8. E a medida do lado BC vale 5. Então, para encontrar o perímetro, falta encontrar a medida do lado AB. Quem vai me dar a medida do lado AB? A formulazinha da distância entre dois pontos. Se eu tenho as coordenadas do ponto A e tenho as coordenadas do ponto B, eu tenho a distância entre esses dois pontos. Beleza? Então, vamos lá. Distância entre dois pontos ao quadrado é igual ao x de 1 menos o x do outro. Esse é o mnemônico da fórmula. x de 1 menos o x do outro. mais o y de 1 menos o y do outro. Só que tem que elevar o quê? Ao quadrado. Aí, família, ficou fácil. Aí você vai colocar aqui, para você não se enrolar. O ponto A é o x1, y1. E o ponto B seria o x2, y2. Aí você não se enrola. Vamos lá. Aplicando agora a fórmula da distância entre dois pontos para descobrir a medida do lado AB. Vamos lá. Distância entre dois pontos ao quadrado vai ser igual. Vamos lá. o x de 1 menos o x do outro. Então, vai ficar ali. 9. É bem mecânico. 9 menos 1 ao quadrado mais o y de 1 menos o y do outro. só que tem que elevar ao quadrado. Então, vai ficar 9 menos 3 ao quadrado. Acabou. Distância entre dois pontos ao quadrado vai ser igual. Ó, 9 menos 1 vai dar 8. Então, aqui vai ficar 8 ao quadrado. Mais 9 menos 3 6 só que vai ficar 6 ao quadrado. Então, distância vai ser igual a 64 mais 36 distância vai ser igual a 100 d vai ser igual a raiz de 100 que vai dar 10. Deixa eu ver se cortou ali alguma coisa. Não? Então, família eu já sei que a distância entre os pontos A e B é 10. Em outras palavras a medida do lado A e B vale quanto? 10. Aí, eu consigo matar a questão. Ele está querendo um perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma 2 Lá 2. Então, 2P vai ser igual a 8 mais 5 mais 10 8 mais 5 13 13 mais 10 23 gabarito letra C de churrascão da aprovação. Legal? E aí? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Você está gostando da aula? Essa aula está te ajudando de alguma maneira? Coloca aí dá esse feedback para a gente a sua opinião é muito importante. Coloca aí de coração como essa aula está te ajudando. De repente o que você aprendeu aqui deixa eu olhar aqui quantos minutos em 18 minutos é o que você não aprendeu a sua vida toda porque aqui nós vamos direto ao ponto. O método MPP eu sempre falo isso o método MPP é o método que vai te aprovar. Deixa eu molhar aqui a palavra rapidinho para a gente trocar uma ideia. A aula ainda não acabou tem mais conteúdo aí para a gente aprender mas antes disso posso te fazer uma pergunta de coração posso te fazer uma pergunta de coração mesmo de boa você quer aprender a bater o olho em qualquer questão de matemática na prova da ESA e saber de forma rápida e simples o que o enunciado está pedindo? Se a sua resposta for sim vem estudar com a gente através do nosso curso da ESA 2021 esse curso família está sensacional com certeza com esse curso você vai para um outro nível vai passar na prova da ESA e vai conquistar a tão sonhada estabilidade financeira e vai colocar aquele verde oliva no seu corpo eu tenho certeza disso com o método MPP a história será diferente então vamos lá nesse curso nesse curso da ESA você terá acesso vamos lá vou te dar aqui algumas informações eu até anotei aqui porque é tanta coisa para dar uma resumida para você você sendo nosso aluno você terá acesso vamos lá você terá acesso você terá acesso a um módulo de matemática básica que é o MAB totalmente repaginado e diferente do que está aqui no YouTube você terá acesso a um módulo de matemática de acordo com o edital da ESA você terá acesso deixa eu ver aqui você terá acesso a um estudo dirigido a um estudo dirigido com mais vou colocar aqui com mais de 220 questões resolvidas em PDF no final de cada assunto nós colocamos um estudo dirigido por exemplo geometria analítica vamos supor que a aula tenha três partes na parte 3 no final da aula vai estar lá um estudo dirigido sobre esse assunto você vai ter mais exercícios para você praticar além dos exercícios da aula que são vários você vai ter ainda mais os exercícios do estudo dirigido beleza? vamos lá você vai ter acesso ao estudo dirigido você vai ter acesso a um grupo do Whatsapp só estou abreviando aqui e você vai ter acesso também ao suporte ao aluno estava falando aqui do grupo do Whatsapp isso aqui é muito mais que um grupo o grupo do Whatsapp cara o espírito ali é o espírito de uma família que eu sempre falo aqui porque você nesse grupo você terá contato direto comigo e com o Renato e com pessoas com o mesmo propósito que você quer ser aprovado no concurso da ESA cara é muito bacana esse curso esse grupo perdão do Whatsapp porque há uma interação entre os alunos é um ajudando o outro dando dicas de outras matérias cara é sensacional eu falo que esse grupo do Whatsapp é a cereja do bolo no curso da ESA você vai estar em contato ali direto comigo e com o Renato e com vários colegas com vários guerreiros e guerreiras com o mesmo propósito que você são pessoas que caminham no mesmo sentido que você e ali você vai perder a vergonha você vai expor ali as suas fraquezas ali pô caramba eu tenho dificuldade em inglês eu tenho dificuldade e a galera ali vai interagindo e vai te dando ali várias dicas então esse grupo do Whatsapp funciona ali como uma mentoria e é muito bacana então resumindo a parada se parássemos por aqui o curso já seria sensacional só que fomos além tá esse curso está com quatro bônus quais seriam esses bônus Marcão vamos lá você terá acesso acesso a 27 simulados 27 simulados 9 ebooks de matemática com mais de 660 questões resolvidas em PDF você vai ter acesso a simulados no sistema TEN e TRIME que retratam realmente a realidade da prova vai ter um temporizador vai dar aquele friozinho na barriga parece realmente que você está fazendo ali a prova porque tem um tempo quando finaliza o tempo o sistema trava é como se você estivesse fazendo a prova e para finalizar o último bônus seria a correção das provas mais atuais de história então você já deve estar se questionando aí caramba esse curso deve ser porra né deve ser muito caro tá fora da minha realidade porque pô olha o que vocês estão oferecendo então vamos lá família né pra economizar aí o nosso tempo se fôssemos cobrar realmente por tudo que nós oferecemos o curso sairia né o curso sairia por dois mil duzentos e trinta e três reais se fôssemos cobrar por tudo isso daqui só que o nosso objetivo não é esse então hoje o curso está saindo de dois mil duzentos e vinte e três dois mil duzentos e trinta e três reais por doze de vinte e cinco e oitenta ou ou duzentos e cinquenta e sete reais a vista tem desconto Marcão? tem olha aí o desconto de dois mil duzentos e trinta e três você está levando o curso por doze de vinte e cinco e oitenta ou por duzentos e cinquenta e sete reais a vista legal? então esse é o valor do seu investimento e com certeza que a sua aprovação da ESA cara com teu primeiro salário você já paga isso daí e ainda vai sobrar um dinheiro para você então é o seu futuro que está em jogo agora a escolha é sua beleza? a escolha é sua resumindo a parada resumindo para a gente voltar para a aula com esse curso você terá uma grande oportunidade de aprender matemática para passar na ESA e conquistar a sua estabilidade financeira se você teve interesse cara o Júnior vai colocar aí tá no link do curso aí no bate-papo e você entra em contato com ele eu vou colocar aqui também o número do WhatsApp dele 021 97 02 99 443 é só você enviar uma mensagem para esse WhatsApp e ele te responde e esclarece aí todas as suas dúvidas tá com dúvida não quer falar aqui pum manda uma mensagem para ele que ele vai te responder prontamente legal ele vai te responder e vai tirar todas as suas dúvidas e para dar aquele motivacional para você entender que a transformação ela é possível colocamos aqui dois depoimentos olha o que os nossos alunos falam sobre o nosso curso olha aqui o primeiro depoimento tá aqui bom vou começar aqui bom me arrependo de não ter adquirido o curso antes pois evolui bastante nos conteúdos de matemática os professores são bons amam o que fazem talvez esse seja o segredo da evolução que acaba nos contagiando hoje possui poderes para lidar com a matemática graças ao MPP só gratidão a luz chegou vamos lá outro depoimento vamos lá nesses dois meses que estou estudando com o MPP meu conhecimento foi muito além e sei que muitas coisas ainda vêm pela frente só tenho a agradecer os professores Marcão e Renato e a sua equipe pelo excelente trabalho então tá aí o que os nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5% falam do nosso curso falam do método MPP então se você tem dificuldades com matemática se você quer dar o próximo passo cara entre em contato com o Júnior ou clica aí no link e adquira agora mesmo o seu curso para essa beleza então já falei aqui agora voltamos para a nossa aula que tem mais duas questõezinhas aqui para a gente detonar vamos lá próxima questão seja os pontos A B e C se a distância entre A e B é a mesma entre B e C a soma dos possíveis valores de K é igual vamos lá como é que vai funcionar aqui a parada primeira coisa o que o problema está pedindo o probleminha está pedindo a soma dos dos Obrigado.